Música Você sabe de onde eu venho? Venho do morro, do engenho, das selvas, dos cafetais Da boa terra do pouco, da chopana Onde um é pouco, dois é bom, três é demais Venho das praias sedosas, das montanhas alterosas Do Pampa do Serigal Das margens crespas dos rios Dos verdes mares bravios Da minha terra natal Música Bom dia, saudamos todas as autoridades presentes E ao público em geral Parabenizamos o Tiro de Guerra pelo seu aniversário Nós somos o grupo de pesquisa e reencenação histórica Dogs of War Uma associação sem fins lucrativos Composta por historiadores amadores de todo o Brasil Que desde sua fundação em 2008 Tem como objetivo principal A preservação da história militar brasileira Em especial da Força Expedicionária Brasileira Por meio de pesquisas históricas Aquisição de objetos originais Ou reproduções que auxiliem a elucidar a história Por meio de reencenações e exposições Cabe ressaltar que o grupo é apolítico Dentro de nossas atividades A reencenação destaca-se Pois é por meio desta Que podemos levar ao público em geral Numa forma didática Os feitos históricos da Força Expedicionária Brasileira FEB A recriação histórica a seguir Conta com o apoio do Tiro de Guerra de Piracicaba E de associações de preservação de veículos militares antigos E representa bem o que nossos irmãos tiveram de enfrentar Naqueles duros dias da Segunda Guerra Mundial Na tentativa de abreviar a Guerra da Itália Na Primavera Europeia de 1945 As forças aliadas foram mobilizadas Em uma grande ofensiva Que deveria eliminar o restante das forças alemães Na região norte daquele país A ofensiva começou sombria No dia 14 de abril A neblina impediu o apoio aéreo às operações E as minas terrestres Ceifaram centenas de vidas brasileiras Na localidade de Montese Aos 26 de abril de 1944 No extremo norte da ofensiva brasileira Estão os batalhões de infantaria Do 6º Regimento de Infantaria Com ordem de que quando surgisse a oportunidade de prosseguir Ou esmagar o inimigo Os comandantes de unidades Deviam utilizar todos os meios ao seu alcance Para lançar à luta O máximo de armas, pessoal e munições Os resultados das batalhas Que ocorreram naquele dia Foram a conquista da linha de frente de Coléstio Sendo que a conquista daquela cidade Por tropas brasileiras Mereceu os elogios dos altos escalões do comando aliado Pela bravura, coragem e perfeição Com que as ações foram desempenhadas As ações dos pracinhas da FEB De assalto e perseguição a pequenos grupos De alemães Nesta fase da guerra Ocorreram até a rendição incondicional Das forças inimigas Na Itália Em 2 de maio de 1945 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 Arremai! Acaba! Um ataque difícil! Vai dar pra morrer todo mundo! Os desertos estão no fogo! Vamos acabar com os alemães aí Alguém quer uma granada? Tem! Não tem maior lançamento então Atenção! Poder impedir cobertura hein! Manda projeito! Manda projeito! Vai! Manda a granada! Ataca! Ataca! Se renda Alemão! Se rende! Atenção! Atenção! Para se render ao Exército Brasileiro! Sim! Nos acompanhe até o comando então! Atenção! 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 Aplausos Uma terra que eu perdoa, não permita a Deus que eu mora Vem que volte para lá, vem que leve por divisa Esse bem que simboliza a vitória que virá Nossa vitória final E a mira do meu poder A tração do meu rosal A água do meu cantinho E a mira do meu rosal